O Grande Líder, oferecimento moinho de pedra, vários restaurantes dentro de um só, Rio Grande Poupa de Frutas, saúde e sabor todos os dias, Pax União, amiga nas horas difíceis e a ótica, a mais moderna do Brasil. Olá, muito bom dia, começando agora aqui pela TV Antena 10, mais um programa Líder Piauí. Sejam bem-vindos e atenção, vem aí o Grande Líder, o primeiro reality show da televisão Piauí, esse agora em sua segunda edição. E olha, quem já está aqui nos nossos estúdios, a gente vai conversar com ele já já, Dr. Pessoa, vereador, que também é um dos participantes da segunda edição do reality show O Grande Líder, aqui na TV Antena 10. E olha, no programa de hoje nós vamos dar continuidade à série de reportagens especiais sobre empreendedorismo no Natal. Vamos conhecer quem trabalha com a produção de cestas natalinas como o verdadeiro segredo para o sucesso. No quadro líder de Ronda, um bate-papo super descontraído com o Fábio Abreu. Vamos mostrar também a premiação recebida pelo SEBRAE através da Rota das Remoções. Aqui no estúdio vamos falar de Natal, vamos falar também de DL, Desenvolvimento e Liderança. Tudo isso e muito mais no programa Líder Piauí, deste domingo que começa a partir de agora. E se você quiser participar do nosso programa é só mandar a sua sugestão para LiderPiauí arroba antena10.com.br. E aproveite também para fazer a sua inscrição para participar da segunda edição do reality show O Grande Líder. Por falar em um grande líder, nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios, doutor Pessoa. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa Líder Piauí. Eu me sinto honrado estar aqui na Antena 10, canal de televisão, que me trata muito bem, que tem um carinho especial e principalmente no seu programa. Um programa novo, mas com certeza absoluta já tem uma aceitação social, popular, com larga escala. Olha, no ano passado nós contamos aqui no programa Líder Piauí a história de vida do doutor Pessoa. Ele que serve de exemplo, inspiração, se alfabetizou aos 15 anos de idade. A gente contou uma história belíssima de vida. Foi para o Rio de Janeiro durante a ditadura, sofreu e hoje está aqui para contar a sua história. E agora como participante da segunda edição do reality show, o grande líder. Doutor Pessoa, uma competição para estimular o surgimento de líderes. Para o senhor, o que é que é preciso para ser um bom líder? Eu acho que é indispensável, novo jornalista, é conhecimento. Sem conhecimento não se pode ter liderança mais expressiva. E aqui, como já disse, um grande líder. Além do conhecimento, você tem que ter história, história de ação, de cidadania, nos meios diversos da sociedade. Para isso, são ingredientes indispensáveis para que se torne um grande líder. Ter conhecimento, ter história, ter ação. E nessas ações, sempre estar recheado com amor. Porque não adianta, porque hoje a gente vê muitos falsos líderes, mundialmente falando. E no Brasil, está com carência de líderes. Por que que está? Porque a maioria desses líderes que a gente vê por aí, tanto no Brasil como no mundo, são líderes pelo poder. São líderes que têm influência pelo dinheiro, pelo poder. Então, isso é uma liderança muito frágil. Liderança é aquela que você analisa, analisa suas ações, analisa seu conhecimento, analisa seu poder de convencimento pela palavra, pelo discernimento das coisas. Verdade. E este que é o verdadeiro líder, que conquistou... O senhor fala sempre que o amor é a base de tudo isso, né? Não, olha, sem amor não vai, não tem sustentáculo suficiente, não vai lugar nenhum. O amor é Deus. Deus sem Deus, ninguém chega a lugar nenhum. Se chegar, chega fragilizado. Pode até ter poderes econômicos. Mas se não tiver a alma recheada de amor, o espírito recheado de amor para que conquiste com mais seriedade, com mais discernimento os espaços no meio em que convive, isto pode se desfazer. Eu costumo até dizer que quando nas horas difíceis, aqueles que não têm amor, aqueles que não têm história, fraquejam na hora das decisões mais fortes, ele apela para a agressão, ele apela para o poder, ele apela para as ações violentas, porque foi desprovido durante sua vida, durante suas ações de amor. Doutor Pessoa, e agora o senhor como mais um participante do reality show Grande Líder, que vai revelar mais um Grande Líder. Na verdade, essa é uma competição que ela proporciona o surgimento de vários líderes, até porque ela também traz um reconhecimento de pessoas que sabem e acreditam no seu potencial. Então, por que o senhor acredita que essa é uma oportunidade ainda mais para o Piauí, não só o Piauí, acompanhar ainda um pouco mais da sua trajetória e da sua força de vontade em se tornar um grande líder? Olha, eu até me espelho no Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que disse o seguinte, que o Brasil tem grupos de líderes que deveria ter líderes maiores. Eu vou citar dois aqui que deveriam ser os líderes natos desse país. O presidente Lula e o Fernando Henrique Cardoso. Na minha visão, ainda falta substância, ainda falta mais algo para se tornarem um líder de uma nação como o nosso país. Por que que eu digo? Eu vi há uns meses atrás o presidente Lula dizendo que o Supremo Tribunal Federal ainda julgava através de impulsos políticos. O maior espelho da sociedade é o poder judiciário. E o Supremo é o espelho maior. Claro. Um ex-presidente da República falar que as decisões do Supremo Tribunal Federal é recheada de atitudes política, politiqueira, é triste. E o Fernando Henrique Cardoso é um filósofo, é um intelectual, mas não tem ação concreta de liderança. Tem de filosofia, tem de conhecimento, tem de conhecimento, mas não tem de ação, não tem de atitude. Até hoje ele paga porque governou o país por oito anos e as atitudes ficou só mais na filosofia, mais na diplomacia, mas faltam as ações concretas num país sofrido como é o nosso. Então é por isso que até ele hoje paga por isso. Líder é aquele que tem, repetindo, é aquele que tem conhecimento, é aquele que tem história e põe em prática a história. Doutor Pessoa, parabéns por participar também agora da segunda edição do Reality Show Grande Líder. Parabéns pela sua história de vida. Programa Líder Piauí está de portas abertas. Sempre que tiver novidades, volte aqui para a gente conversar mais vezes. Eu quero agradecer ao jornalista Ita, eu quero agradecer à TV Antena 10, porque sempre está me dando espaço para expressar o meu pensamento. E neste momento, embora me foi assim, no último instância, É isso, e acredito que assim, é o que a gente sempre fala, a TV, o programa está de portas abertas, para que o senhor possa sempre vir mais vezes e trazer essas novidades para a gente. Eu me sinto bem aqui, vou participar do programa, me sinto bem de estar na TV Antena 10 e contribuindo com a minha informação, com a minha cidadania, para aqueles que verem, escutam a TV Antena 10. Muito obrigado, doutor Pessoa, pela participação mais uma vez. Olha, eu convido agora o senhor, junto com os nossos telespectadores, para a gente acompanhar um recado especial. E mais uma vez, obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa. Eu gostaria de que, quem estivesse me vendo e me ouvindo, que votasse para o doutor Pessoa, Doutor Zezinho, lá para o médio Parnaíba, que eu estou na competição, querendo me tornar um grande líder. Se não for um grande líder mundial e nem no país, mas pelo menos um grande líder regional. Me orgulha, quero repetir, por esse convite, me orgulha a minha trajetória de cidadania. Me orgulha, me orgulho do meu procedimento na sociedade, de modo geral, na parte profissional e na parte política. Muito obrigado, doutor Pessoa, pela participação. Sucesso, boa sorte durante a participação do reality show Grande Líder. Olha, para você que está em casa, agora um recado especial, para você que gosta de ter uma boa noite de sono. Para a gente falar de uma boa noite de sono, é claro que é preciso um bom colchão. E não há colchão melhor no mundo do que o colchão Onix, a tecnologia do prazer. Veja o recado. A qualidade do colchão Onix tem selo. A preocupação com o seu conforto garante essa qualidade. E garantiu também a aprovação do selo do Inmetro. E o colchão Onix, que já tinha a sua aprovação, agora tem mais uma garantia de qualidade. A linha Niu traz os colchões que você já confia, agora com o selo do Inmetro. Sinta todo o conforto e durabilidade da linha de colchões Onix. Onix, a tecnologia do prazer. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco, vamos falar de desenvolvimento e liderança. E ainda, uma ótima sugestão para você que tem vontade de morar no coração da Zona Sul. Não saia daí o programa Líder Piauí. Volta já.